E aí vem o Caio, com velocidade no fundo de campo, na grande área, o cruzamento, o passe era pro Fabrício. Tava esperto o Eric Carlos na cobertura, o Morales falhou, o Williams! Gol do Internacional! Gol do volante, o Williams! Primeiro ele fez o que mais sabe, que é o desarme. Mais o desarme, na entrada na área, a feição pro chute. Chute colocado no canto baixo do goleiro, gol do Williams! E vejam, o desarme, o Morales que acabou de entrar vacilou. E o arremate, a finalização, perfeita do Williams, fazendo o terceiro gol do Inter contra o Náutico. Lá no canto não deu pro Ricardo Berna.